E daí, gurizada, como estão vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Ed Rebecker e estou aqui para ler uma entrevista que Humberto Gessner deu ao jornal do comércio. Está escrito ali, Rolling Stone, não sei se tem a ver com a revista, mas ele deu a entrevista para o Luigi Vieira, Engenheiros do Havaí. Para Humberto Gessner, a saída do Engenheiros do Havaí foi Abre aspas, perda de glamour deliciosa. Fecha aspas. Em turnê com seu novo trabalho, solo, músico ponderou sobre a saída da banda que o consagrou. Eduardo Duvalli, publicada em 10 de 10, 2023. Para Humberto Gessner, a saída do Engenheiros do Havaí foi com uma perda de glamour deliciosa. A declaração foi dada pelo músico ao Jornal do Comércio, do Rio Grande do Sul, a quem falou sobre o novo álbum Parcerias Antigas e Recentes e sobre a proximidade dos 60 anos. Em turnê com o novo disco, solo, quatro cantos de um mundo redondo, Gessner falou na entrevista sobre o grupo que integrou entre 1985 e 2008. Abre aspas. Deixando de usar o nome Engenheiros do Havaí, sentiu uma perda de glamour deliciosa, que me fez muito bem. Fecha aspas. Na conversa, ele ainda comentou que, como artista, se sente com 21 anos. Abre aspas. Mas agora tenho 38 anos que se comemoram, que se somaram a eles. Fecha aspas. Continuo escrevendo, tocando e cantando, como sempre fiz. E continuo agrupando pessoas para tocar minhas canções na estrada. Nova turnê. O lançamento da turnê Quatro Cantos de um Mundo Redondo aconteceu no último dia 30, no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Sobre o resultado do show, o músico revelou-se satisfeito. Superou em muito a expectativa. Eu já sabia que os ingressos estavam esgotados há dias e que estavam vendendo o espaço para quem se dispusesse a ficar em pé. Mas eu não esperava que o pessoal estivesse conhecendo as músicas do disco novo tão bem. Disse Humberto Gessner. Segundo Gessner, o lançamento da turnê no Rio Grande do Sul também foi marcante pela estrutura completa do show, como ele mesmo imaginou, com um power trio, um trio acústico e com um quarteto e duas canções. No Sest List, ele incluiu cinco músicas do novo trabalho, mas também os clássicos, de quem acompanhou em outros momentos da carreira. Refletindo juntamente sobre a passagem de tempo e a longevidade de seu trabalho, artístico, ele refletiu, abre aspas, eu sempre vejo minha carreira como um fluxo contínuo. Vários capítulos de um mesmo livro. Fecha aspas. Diz, apesar de sobre que novidade é uma palavra tida como sagrada no nosso ambiente, segundo o músico, a passagem do tempo não teria alterado a forma como produz, mas sim a maneira como entende seu trabalho. Agora escrevo menos e acho que escrevo melhor. Ao menos, me satisfaço mais. Leia a entrevista completa de Humberto Gieser para Márcio Pinheiro, no Jornal do Comércio aqui. Bom, aqui finaliza a entrevista. Achei interessante esse final que o Humberto diz aqui, que ele fala o seguinte, né? Agora escrevo menos e acho que escrevo melhor. Ao menos, me satisfaço mais. Acho que o importante é isso aí, né, gurizada, é que ele esteja feliz com o que ele está fazendo. Então, vida longa aí, Humberto Gieser, a Humberto Gieser e também aos demais engenheiros do Havaí que passaram pela banda, e esperamos que um dia ele faça uma turnê de despedida, ou não. Não quero dar uma detilzão tóxico aqui, comunicando de toxina, mas gostei da entrevista e vida longa a Humberto Gieser. E um forte abraço, fui! Parabéns, Obrigado.